Eu andava triste, sempre faz no coração, mas um dia encontrei a solução Em um novo homem, eu sou o rei, com o amor que hoje tem no coração Nesta praia, este homem é Jesus, ele é o rei dos reis Para sempre adorarei Esta praia, este homem é o nome, este nome é Jesus, ele é o rei dos reis Para sempre adorarei Eu andava triste, sempre faz no coração, mas um dia encontrei a solução Em um novo homem, eu me transformei Tanto amor, hoje tem no coração Esta praia, este homem é Jesus, ele é o rei dos reis Para sempre adorarei Esta praia, este homem é o rei dos reis Para sempre adorarei Amém Ainda vamos louvar ao Senhor